Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. Eu sou o Ralf Manzoni Jr. e gravo direto dos estúdios da B3. O investidor de hoje criou um dos maiores ecossistemas independentes de startups do Brasil. Eu converso hoje com o Gustavo Gierum, ele é cofundador do Distrito. Gustavo, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor. Obrigado, Ralf. Para mim é um grande prazer poder participar. Eu sou um ávido consumidor de podcasts. Já escutei todos os seus podcasts. É uma grande honra poder colaborar aqui com todo mundo. Vamos começar pelo começo. Eu queria que você me explicasse o que é o Distrito. Legal. Não é tão fácil explicar o que é o Distrito, porque a gente faz bastante coisa. Mas, de uma maneira super resumida, o Distrito é um ecossistema de inovação que busca gerar valor para startups, empreendedores, grandes corporações, investidores, universitários, pesquisadores, todo mundo que de alguma maneira está produzindo tecnologia, inovação, novos modelos de negócios e que de alguma maneira está impactando a sociedade. E o que vocês fazem no Distrito? Vocês têm diversas áreas, se não me engano. O Distrito é dividido em quatro unidades de negócios. O primeiro é que a gente chama de Community, que é a comunidade. Então, a gente tem cinco hubs de inovação. Eles são verticalizados. Quais são esses hubs? Um hub de varejo, um de saúde, um de serviços financeiros, um de advertising e de marketing, um de indústria 4.0. Todos esses hubs, eles em conjunto contam com algo como 140 startups, são quase mil residentes. São 22 empresas mantenedoras que nos ajudam a girar o ecossistema, a levar educação, a interagir com as startups, a criar oportunidades para todo mundo. Quatro desses hubs estão em São Paulo, um está em Curitiba. E a partir de agora, a partir do ano que vem, provavelmente a gente deve começar a expandir de uma maneira um pouco mais digital, uma maneira um pouco mais escalável. Como assim? Então, vocês vão ter hubs digitais sem a necessidade de uma presença física? A gente vai buscar conectar com mais hubs ao redor do Brasil, quem sabe até da América Latina, para conseguir formar uma comunidade mais unificada. A gente percebe que a comunidade de inovação no Brasil, ela está crescendo cada vez mais rápido, mas ainda é muito fragmentada. Então, você tem micro comunidades nos estados, nas cidades, que se conectam muito pouco ainda. E a nossa tese é que quanto mais conexão tiver, mais valor é gerado, mais oportunidades são aproveitadas e mais sinergias são capturadas. E como uma startup faz para participar do distrito, para entrar num desses hubs de inovação no distrito? Vocês fazem uma seleção? Legal. A gente tem hoje quase 20 startups por hub em fila de espera. E a gente faz uma pré-seleção, de acordo também com a estratégia dos nossos mantenedores, para que a gente possa formar um ecossistema equilibrado. Então, eu não posso ter dentro do meu hub de fintechs só empresas de empréstimos. Eu preciso ter uma empresa de empréstimo, uma de meio de pagamento, criptomoedas, seguros. Então, o que a gente tenta formar é um ecossistema mais equilibrado, onde as pessoas possam trocar suas experiências e a inteligência que é gerada lá dentro para fortalecer e acelerar o crescimento, tanto das grandes produções quanto das startups. O distrito tem também um braço de investimento em startups, não? Exatamente. A segunda unidade de negócios do distrito é o Ventures, que é uma área de investimentos em startups. A gente já fez 17 investimentos em quase 5 anos e tem sido uma experiência incrível. E a outra área, vocês fazem pesquisas. Exatamente. Vocês usam essa, usam no sentido de vocês, como vocês têm uma comunidade de 140 startups, vocês usam ela para criar conhecimento para o ecossistema também? Exatamente. Não só a comunidade que vive dentro dos hubs do distrito, mas o Data Miner, que é a terceira unidade de negócios, é uma área de inteligência de dados. Então, o que a gente faz é colher dados de fontes estruturadas e não estruturadas, de startups, hoje no Brasil, a partir do ano que vem nós vamos explorar também a Argentina, Colômbia e Chile. Então, a gente tem dados como quem são os fundadores, qual é a formação dele, qual é a pós-graduação, cursos, o que aquela startup faz, qual é a categoria que ela está, qual é a tecnologia que ela usa, rodadas de investimentos, quem são os investidores, número de page views, histórico de page views, número de unique visitors. Então, a gente tem diversas informações, hoje são 36 variáveis que o Data Miner analisa e a gente constrói conteúdo para ajudar o ecossistema a entender o que está acontecendo no Brasil. Então, desde mapeamentos setoriais, como o Fintechs, como o Retail Tax, até mapeamentos regionais. E o Data Miner começou, a partir de três meses atrás, a produzir também alguns relatórios pagos. Então, fizeram relatórios sobre o mercado de venture capital no Brasil recentemente. Exatamente. Esse foi o terceiro report que a gente gerou. Tem sido super bem recebido pelo público em geral. E a ideia é que a gente possa produzir cada vez mais reports sobre o ecossistema. Sobre esse relatório, eu vi alguns dados desse relatório, assim, recentemente vocês publicaram de que até novembro foram 2 bilhões de dólares de investimentos de venture capital no Brasil neste ano. Exatamente. O que você atribui a esse momento do venture capital? Porque me parece que é um volume de investimento bem acima de anos anteriores. Sem dúvida. O Brasil vem praticamente dobrando o volume de investimentos desde 2016. Então, isso é fruto de diversos pontos. Então, eu diria que a economia política é um pouco mais estabilizada. Então, você tem a atração de investidores estrangeiros. Você tem a queda dos juros, que ajuda também com que fundos locais se movimentem para encontrar uma classe de ativos que tem um pouquinho mais de rentabilidade, para correr um pouquinho mais de risco. Você tem o próprio amadurecimento do ecossistema natural. Então, você tem mais investidores, você tem mais startups, empreendedores mais qualificados, mais empresas participando desse ecossistema, que é fundamental também. Então, tudo isso leva com que o mercado vá se desenvolvendo. O mercado brasileiro está se desenvolvendo de maneira super acelerada, o que é muito bom para o país. O empreendedorismo gera empregos, o empreendedorismo gera eficiência de custos, gera mais receita. Então, a gente vive um momento espetacular no segmento de inovação e tecnologia no Brasil. Tá bom, Gustavo. Obrigado. No próximo bloco, quero explorar mais o braço de Venture Capital do Distrito. Vai ser um prazer. A gente volta no próximo bloco, onde a gente vai falar dos investimentos do Distrito. A gente vai falar dos investimentos do Distrito.